Olá, boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. O prefeito Odelmo Leão recebe para atletas, que foram destaque em competições internacionais. A prefeitura incrementa cardápio no zoológico durante período de altas temperaturas. E ainda, Uberlândia ganha mais quatro feiras livres a partir da próxima semana. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O prefeito Odelmo Leão recebeu ontem, no Centro Administrativo, para atletas de Uberlândia que se destacaram em disputas internacionais. O encontro foi acompanhado por diretores da Futel e representantes de associações parceiras. O grupo é composto por competidores que estiveram no Campeonato Mundial de Alterofilismo, realizado em Dubai, nos Emirados Árabes. E competidores do Global Games Vite, na França 2023 e Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, ambos realizados na capital francesa, Paris. A para-atleta e presidente do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, a CDDU, Angela Teixeira, é um dos destaques do município com a medalha de ouro inédita na categoria Lendas. Atualmente, a parceria da Prefeitura com associações atende 297 para-atletas na iniciação esportiva e também no alto rendimento. O SES Gravatas e o Centro de Iniciação ao Esporte recebem diariamente aulas e treinos de atletismo, bocha, golbol, alterofilismo, natação e para-badminton. A Prefeitura tem um recado importante sobre vacinação para o seu pet. Ter um bichinho é sensacional e cuidar deles é animal. A vacinação antirrábica para os nossos peludos de estimação já começou. Até 16 de setembro, o time de vacinação vai estar em cada bairro, levando saúde animal. Mamães e papais de pets, toda a programação está disponível em nosso site. Bora participar? Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Animais do zoológico estão com o cardápio diferenciado devido ao calor. O enriquecimento ambiental feito com os animais do zoológico municipal, que ocorre desde 2019, traz alimentação com gosto de criatividade e refrescância. Com as altas temperaturas, o cardápio ganhou picolés de carne, flores, frutas e folhas. Os banhos são reforçados com mangueira e água à vontade nos tanques para os animais. Os alimentos são disponibilizados em cascas de coco e melão, copinhos descartáveis e outros itens inseridos em pontos estratégicos dos recintos. Além de conforto térmico e estímulo a explorar os recintos, a estratégia trabalha fatores sensoriais, cognitivos, social e de atividade física. A dieta é elaborada por uma equipe envolvendo profissionais da veterinária e biologia. O nível de qualidade é garantido com alimentos adquiridos juntamente a empresas selecionadas por meio de licitação. Atualmente, o zoológico abriga mais de 120 animais de 29 espécies, entre mamíferos, aves e répteis. A visitação ocorre de terça a domingo, com entrada das 8 da manhã às 5 da tarde. O Reduto dos Animais fica sediado no Parque do Sabiá. Inscrições para o novo concurso público da Prefeitura de Uberlândia, que oferece 653 vagas para cargos efetivos, se encerram na próxima semana. As provas serão aplicadas em Uberlândia no dia 1º de outubro deste ano. As inscrições terminam na próxima semana, às 17h, do dia 19 de setembro, próxima terça-feira, e devem ser feitas pela internet, na página gestaodeconcursos.com.br. O edital 01-2023 pode ser conferido na íntegra na edição especial do Diário Oficial do Município, que você pode acessar pelo nosso portal. Ao todo, o processo seletivo disponibiliza 29 tipos de cargos para os níveis de escolaridade, fundamental, médio, médio técnico e superior, além de prever a formação de cadastro de reserva. A depender da função, o candidato também deverá prestar provas de redação e prática, avaliação física, teste de aptidão ou prova de títulos. O concurso público será conduzido pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Fundep, ligada à Universidade Federal de Minas Gerais, ao FMG. Todas as informações sobre o processo seletivo podem ser conferidas no nosso portal. Acesse! E agora vamos para um rápido intervalo. Já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Ah, com o celular você pede um lanche para o jantar. Ouve a melhor playlist do mundo. A minha, óbvio. E faz aquela selfie maravilhosa. E para continuar maravilhosa, se protege de violência contra a mulher. Baixe o aplicativo Salve Maria. Em um botão, você faz denúncias imediatamente, encontra proteção e acolhimento. O Salve Maria é gratuito e salva vidas. Programa Vigilância das Violências. Prefeitura de Uberlândia. Hortifruti, doces e queijos, empórios em geral e as barracas com os tradicionais pastéis. Estamos falando das feiras livres, pois tem novidade. A partir da próxima semana, começam a funcionar mais quatro. A Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação vai disponibilizar as feiras nos bairros Monte Hebron, Jardim das Acácias, Jardim Caraíba e Fruta do Conde. Os endereços, dias e horários de funcionamento são disponíveis no portal da Prefeitura. E aí, quais os planos para este fim de semana? Pergunto porque tem programação cultural gratuita para todos os gostos neste sábado. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo leva ao bairro Tocantins a terceira edição do Palco Móvel. As apresentações artísticas começam às duas da tarde com muita música, dança e mágica. Já a sétima edição do tradicional Fundinho Festival chega à Praça Coronel Carneiro a partir das dez da manhã, com apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PIMIC. São nove atrações com o melhor do blues, jazz e uma novidade para esta edição, o Congado. Reforçando o convite, Fundinho Festival a partir das dez da manhã na Praça Clarimundo Carneiro e palco móvel às duas da tarde no bairro Tocantins. Participe! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Caliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.